Música Salve, salve moçada, começando mais um Plágio aqui na sua televisão Como é que foi a semana, Murilo? Foi bacaninha? Eu vou até sentar que a semana foi corrida, a semana foi cansada, a semana foi muito conturbada É cara, uma semana muito complicada, muito pesada, teve coisas boas, coisas ruins Mas estamos aí agora aqui, hoje quinta-feira, seis e meia, para falar para vocês o que aconteceu essa semana Começando mais um Plágio na sua televisão, esse resumo semanal das notícias regionais e aqui de grupinho também Na terceira tentativa o Rio de Janeiro conseguiu aí se eleger a cidade-sede das Olimpíadas Agora eu quero ver, o Michael Phelps vai provar se ele é bom ou não Se ele conseguir bater um recorde no Rio de Janeiro, vestindo colete à prova de bala, o cara é fera Pois é né, mas só que no Rio de Janeiro vai ter muito recorde em 2016 né Quer dizer, já está vindo gente, já está treinando né Para vocês verem ali na linha amarela mesmo né, tira o alvo né, pá 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 tudinho né Na praia da Copacabana lá, onde tem os 100 metros rasos né Tem as pessoas que ficam fugindo lá dos arrastões né Quer dizer, já está começando, o povo já está treinando, já está treinando ali no Rio de Janeiro E há muito tempo que já está treinando ele Agora eu acho que vai ser, vai ser complicada a questão do atletismo Ninguém vai saber se é o disparo de largado ou se é a bala perdida que está indo para o rumo dos competidores Vai ser complicado essa questão no Rio de Janeiro Eu quero nem ver, ver como é que vai ser o tiro ao alvo, não começar a dar cristinhos lá Ah, isso é uma complicação danada né Mas vai ser bom se os argentinos participarem dessas Olimpíadas As balas perdidas pelo menos irão acabar no Rio de Janeiro Ah, por que será? Não, elas vão ter um destino certo daí Ah sim, com certeza né, mas não podia ter falado esses argentinos, irmãos nossos não Mas isso daí ó, parabéns ao Rio de Janeiro 2016 aí né Vamos ver se o governo consegue fazer mesmo o que realmente está prometendo né, não falta Pelo menos o Brasil vai ter o prazer de sediar os Estados Unidos competindo, o Rio de Janeiro competindo também Japão, todos esses países concorrendo aqui no Brasil e ganhando da gente Quero nem ver viu, quero nem ver Mas também aqui na cidade de Gurupi ó, tivemos a semana farroupilha na nossa cidade Exatamente né, teve a semana farroupilha aí né, vamos dizer assim A nação gaúcha né, estava lá toda presente em Gurupi Aliás eles né, ficaram mesmo, ó, quase que eu fui lixado foi por causa desse rapaz aqui Olha só, ele que é o culpado viu Pô, você não queria trabalhar não? Você vai deixar só eu trabalhando? Não queria lá por quê? Pra vocês que estavam lá, que eu fiz entrevista, se vocês tiveram alguma coisa pra falar Fala com esse rapaz aqui, ele que é o culpado Seu Fop, e aí você né, você também fez outra matéria aqui sobre rock também Cara, eu fiz uma matéria bacana, eram umas bandas de rock, era o cenário underground do Tocantins Eram várias bandas do estado e aqui de Gurupi também, movimentando e acrescentando esse teor de cultura A nossa cidade, fazendo esse acontecimento importante que é essa agregação de bandas Pra fazer o cenário underground do rock aqui em Tocantins Eu estive lá presente conferindo como é que era a preparação, como é que era a vontade A alegria de essas bandas estarem participando desse evento aqui na cidade de Gurupi Muito som pesado lá né, nossa Sim, tinha uns três gordinhos tocando, que eu vou te falar, o palco tremeu mano, que os gordinhos são do palco Mas no próximo bloco você vai conferir todas essas matérias e muito mais Esses acontecimentos importantes no resumo, que aqui é o plágio pra você Esse programa tão mal feito, esse programa que hoje está mais colorido Murilo Genaro Que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui Mas achei interessante, que a gente pediu e a galera mandou umas coisinhas pra gente Sim, depois nós vamos falar aqui tudinho né Então confira isso e tudo mais Daqui a pouco você vai lá no banheiro, faz o que você tem que fazer Mas volta aqui né Não respire, não troque de canal, não saia daí Não deixe seu coração batendo, porque o plágio já volta pra você